Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Petit Gator. Eu sou a Caetia Dias e atrás das câmeras está a Luísa Dias, que a pai ficava aqui comigo, mas hoje ela está atrás das câmeras. Nós mudamos completamente o nosso formato de filmagem, como quem acompanha o canal já pode ter visto, né? Já viu e assim ficou bem mais fácil pra gente. Apesar de alguns vídeos, a gente provavelmente eu vou aparecer por aqui, porque são vídeos como esse de hoje que vocês vão ver. Porque são vídeos que têm poucas filmagens, né? O processo é bem rápido, mas a explicação é muito maior. Então, para não ficar muita coisa escrita na tela, a gente resolveu fazer desse jeito que a gente vai apresentar hoje. Desde que nós voltamos, chegaram muitos inscritos novos ao canal, né? E talvez vocês não saibam, essas pessoas novas. Eu acho que quem acompanha a gente mais tempo já deve saber que o nosso foco é na parte criativa. A gente não passa precificação, a gente receita, a gente não repete muito. Só quando é uma receitinha, assim, mais diferente, uma coisa legal. Então, assim, como tem muita gente nova, eu acredito que por causa da pandemia, né? Muita gente resolveu ir para o lado da confeitaria, ou até mesmo como hobby, né? Porque é uma forma também de distrair a cabeça. Então, tem muita gente nova no canal que não tem, não está entendendo algumas coisas, como derreter chocolate, a pasta americana, o que é CMC, coisas que as confeiteiras, normalmente, isso daí já é palavra comum para elas, né? Coisas comuns. Então, a gente está até pensando em fazer uma série, para quem está iniciando realmente nesse ramo da confeitaria, uma série explicando várias coisas, coisas básicas mesmo, do começo, lá do comecinho, o que a gente precisa para poder começar como confeiteira, né? E por aí adiante, até derreter chocolate, tudo, 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 tudo. Então, se você gostou da ideia, você deixa aí nos comentários comentários, se você acha legal isso, se você é nova aqui e você gostaria de aprender isso. E quais são as suas dúvidas, para a gente poder também incluir isso nessa seriezinha. Então, antes da gente começar com o nosso vídeo, queria pedir para vocês, o quê? Se inscreverem no canal, gente, porque é dar like, se inscrever, comentar, porque, olha, as nossas estatísticas mostram que 75% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal. A única forma que vocês podem ajudar o canal é dessa forma, se inscrevendo, dando like, comentando, compartilhando, tá bom? A gente agradece, inclusive, a todas as que já são inscritas no canal, obrigada por curtirem, compartilharem, pelas palavras de carinho, gente, a gente agradece muito, tá bom? Então, vamos para o vídeo, né? Porque já chega de papo, apesar de estar muito tempo sem aparecer, também a gente precisa fazer disso uma novela. Então, vamos lá para o vídeo. Nós estamos chegando na Páscoa, e essa é uma época que muita gente aproveita para ganhar um dinheirinho a mais, vendendo chocolate, ovo, bombom, trufa, né? Então, até gente que não é do mercado da confeitaria, entra nesse ramo só para ganhar dinheiro nessa época. Então, o que a gente vai trazer para vocês é uma coisa que vai ajudar você a estar, assim, bem competitivo no mercado, que tem muita gente nessa época, que é uma produção, uma boa produção e um custo baixo. E aí, você vai poder ter um produto bem legal, com um preço bem atrativo. Se você não é uma pessoa que tem o hábito de trabalhar com coisas modeladas, criativas, e gosta de trabalhar com coisas mais simples, então essa ideia é para você. O que a gente vai trazer para vocês não é nenhuma novidade, já tem bastante vídeo aí no YouTube falando sobre trufa insuflada. O que a gente fez foi somente agregar duas coisas. Uma coisa que representa a Páscoa, que é o ovinho de Páscoa, e outra com a trufa. Então, nós criamos o ovo insuflado. Nós criamos não, né? Nós simplesmente juntamos as duas ideias. E aí, você vai ter uma produção excelente em termos de ovinho de Páscoa. Aproveitando que esses ovinhos, esses mini-ovinhos de Páscoa, estão, assim, super em alta. Os ovinhos que nós vamos trabalhar são os ovinhos de 30 gramas. Então, ele fica bem pequenininho, o custo vai sair bem baixo. E, assim, uma lembrancinha perfeita para a situação que a gente vive no momento, né? Que nós não temos como gastar muita coisa. Então, é um produto ótimo para esse momento. Por que nós vamos ter uma boa produção com ovo insuflado? Porque você já faz tudo de uma vez. Você já coloca o recheio e ele já vai direto para a geladeira. Quando ele sai, ele já está prontinho para ser embalado ou decorado. A gente andou olhando alguns vídeos, né? E todos eles falam que você consegue produzir 200 trufas por hora. E, de fato, gente, nós testamos e marcamos lá o tempo. Vocês vão conseguir produzir meia banda do ovo, né? Uma partezinha do ovo. Vocês vão conseguir produzir 200 partezinhas dessas por hora. Ou então, um ovinho inteiro por hora. É, 100 ovinhos inteiros por hora, né? E isso realmente é verdade. Só que não conta a parte do derretimento do chocolate, nem a produção do recheio, tá bom? Então, isso já tem que estar pronto para vocês terem essa produção de 200 partezinhas, metadezinhas de ovos por hora. Diferente desse ovinho que a gente faz com a forminha de três partes, aquela que leva o silicone no meio, essa trufa enciuflada, ela vai ficar com a camada de chocolate um pouquinho mais grossa. Se você for trabalhar com o chocolate fracionado, obviamente a pessoa vai comer mais parte de chocolate fracionado. Então, assim, se seu público, ele não se incomoda com isso, porque eu acho que o chocolate fracionado, ou o chocolate cobertura, como chamam também, hoje em dia tem um sabor muito bom, né? Diferente de uns anos atrás. Se ele não se importa, tudo bem. Você vai continuar mantendo o seu preço ali ótimo. Mas se for um público mais exigente, é só você trabalhar com chocolate nobre. Ele vai estar, então, comendo uma casquinha mais grossa de chocolate nobre. O que é muito bom também. Aí vai depender do que você quer trabalhar. O que é muito bom. 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 Como vocês sabem, a gente não trabalha com precificação, porque para trabalhar com precificação, você tem que ter mais tempo, tem que calcular. E a gente não tem muito esse tempo, tá gente? Não temos mesmo, porque cada uma, eu e Luísa, temos trabalhos distintos. Então, mas assim, a gente deixa uma dica aqui. Tem um canal no YouTube, que é da Tabata Romero. A gente vai deixar o link aqui embaixo, a gente vai deixar o link aqui embaixo, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem, dêem uma olhadinha aqui, ela mostra como é que ela faz o custo desse mesmo ovo de 30 gramas, tá? Inclusive, ela dá uma opção de embalagem, ela ensina algumas outras coisas, fala sobre venda. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo lá. E falando de embalagem, gente, você pode usar o que você quiser, do mais simples ao mais elaborado. O que não falta no mercado hoje é embalagem, assim, criativa, colorida, bonita, diferente. O que não falta é isso, né? Você pode botar num saquinho bem simples, você pode botar numa cestinha, você pode botar numa caixinha. O que vocês quiserem, é só vocês procurarem. E assim, nós chegamos então ao final desse nosso último vídeo, desse especial de Páscoa, que foram nove vídeos, né Lu? Nove vídeos com esse aqui. A gente espera que vocês tenham aproveitado bastante. Tem uma playlist que é somente de Páscoa, que tem outras ideias dos outros anos, tá? Que vai estar aqui embaixo também na descrição. Aproveitem bastante, produzam bastante, vendam muito nessa Páscoa, tá? A gente torce muito por todos vocês. E pra não deixar de falar, a gente vai falar aquele mantrazinho que a gente sempre repete, que é se inscreva no canal, acompanha a gente nas redes sociais. A gente fez uma mudança do canal Petit Gator pra Cátia Dias, aí mudamos de novo. Então, o nosso Instagram agora está novamente como o canal Petit Gator, né Luísa? Então, acompanha a gente no Instagram, compartilha esses vídeos e a gente conta com vocês. Ai, esqueci, faltou o like. A gente não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá bom? Um beijo! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma